Olá pessoal, hoje estamos aqui finalmente para gravar um dos challenges mais pedidos Desde que a gente chegou no Brasil o pessoal fala Grava hot dog challenge Então hoje estamos aqui Preparando o estômago porque Tem 6 coisas gostosas que vai normalmente em um hot dog E tem 6 coisas que não tem nada a ver com hot dog Então a gente vai fazer assim Vamos sorteando, vamos colocando do lado E depois a gente monta o nosso hot dog Ai meu Deus Tô com medo porque tem coisas que não combinam Tipo calda de sorvete É, vamos no jegue Vai, seja o good Ai, eu com medo Vai lá, Thalita, pega aí Ai, meu Deus, tô com medo, gente Então a Thalita vai pegando um, eu já vou pegando o outro BIS BIS, cadê? Cadê? Ah, não Calda de chocolate Calda de morango Que isso, cara? Tá começando tudo errado Não Ah, não Deixa eu ver Que chupi Ah, que sacanagem, gente Granulado Tá do seu lado aí já Ai meu Deus, deixa o meu meu aqui Pimenta Pimenta Ah, a mamãe tá pegando coisas mais gostosas que eu Mostarda Ah, mostarda é bom Vamos lá Ai meu Deus Vai lá Maionese Ah, a mamãe já pegou mais coisas gostosas que eu Já era, já acabou já Me dei mal Obrigada por assistirem Farofa de sorvete, gente Nossa, a Thalita tá cega hoje, não é possível Farofa de sorvete Batata palha Ah, yey Aqui Agora Pra fechar com chave de ouro, gente Vai lá Ai meu Deus Tcharam Me dei mal, eu só peguei coisa ruim Ah, não Meu Deus, amado Vamos lá Ai meu Deus Coragem, coragem Então a gente comprou aqui, ó Pãozinho de cachorro quente mesmo De ó, conseguiu A pessoa que a gente vira assim Não, ela pira de nada Porque a minha salsicha cai, caramba Então tá, eu vou fazer Bom, vamos lá Primeiro Eu vou começar passando meu requeijão Eu vou passar aqui Muito pão Uma maionezinha básica, né Porque cachorro quente tem maionese Gente, isso aqui é a minha maionese, entendeu? Nossa Ah, requeijão é bom também Mas se fosse só com pão, não com salsicha É, é que o seu foi mais doce Vai ser um cachorro quente doce Bom, de maionese Tá muito bom Agora Passados dois lados, né Vou colocar a salsicha Salsicha Que a gente já cozinhou Ela tá cru Tá cru, gente Ai, peraí Tem que pegar uma faca pra cortar aqui Então vamos cortar essa salsicha aqui Ai, gente Gente, eu já não comecei bem E detalhe Eu não gosto de salsicha, gente Eu também não sou muito mais da mão Quando eu como um cachorro quente Quando eu vou nesses cachorro quentes Assim Eu peço pra comer o cachorro quente sem salsicha Assim, eu como com salsicha de cachorro quente Mas não sou fã Acreditem, né? Ah, é assim que coloca o meu? Eu coloquei na faca Ah, você coloca de... Que louca Eu sou o cachorro quente, né? E agora, deixa eu ver Vou colocar minha batata palha Que no caso é farofa de sorvete Vou colocar milho Gente, detalhe Se a luz ficar assim Subindo ou baixando É porque estamos gravando de dia Então a janela aqui fica, sabe? É, mudando toda hora Entendo E tem uns barulhinhos de carros, ônibus Aquelas coisas, né? Nossa Olha isso Como que tá? Ai, meu Deus do céu Gente, agora eu vou colocar o meu milho Que no caso é granulado, entendeu? Coloquei milho Agora a parte boa, gente Batatinha Que delícia Nossa, tá muito doce isso aqui A única coisa que faltou é o purêzinho Mas a gente não tinha purê, né? Então foi o requeijão no lugar Se vocês gostam aí, olha De batata assim, ó Cachorro quente com muita batata Já comentem aí Hashtag adoro batata Hashtag adoro batata Ai, meu Deus Agora vamos Agora eu vou colocar meu bis Ah, isso aqui estragou tudo Olha, se fosse um Um Se eu pegasse a moçada Eu ia pegar todo o cachorro quente Dá bem que você não pegou, né? Ai, nossa Ah, o meu tá até que tá da Uma horinha vai Com o bis aqui Nossa, mãe Assim, né? É Nossa, caiu um monte de caldo aqui Coisas Agora vamos Colocar Cachupa Agora eu vou colocar minha calda de morango primeiro Ó, gente Vamos colocar uma pimentinha Nossa Ai Ai, eu vou colocar mostarda agora Ai, caramba, pimenta Ai, eu já não sou muito fã de pimenta Ah, não tá tão feio pelo menos a aparência do meu Vamos ficar assim Ai Tá parecendo show isso aqui Não tá feio É Mas assim, não deve tá gostoso Eu tenho certeza que não tá gostoso É, eu acho que eu já coloquei tudo Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho Aham Gente, e olha só como ficou o meu hot dog Eu vou chamar ele de hot candy Porque ficou docinho Olha isso, gente Tem bis, tem cobertura de morango Granulado Deve tá uma delícia, hein? E assim ficou o hot dog da Mamis Ela nomeou ele de hot lucky Então, olha só Só tem uma coisa ruim Que é a cobertura de chocolate Mas tirando isso Parece estar uma delícia Gente, vocês viram de perto Agora vamos fechar Esse cachorro quente aqui O meu não fecha Olha, o meu eu coloquei de hot lucky E o meu foi hot candy Porque lucky é sorte, né? É Mas não é muita sorte Porque agora eu peguei a calda de chocolate aqui O meu é hot candy Que é... Candy é doce, né? Então o meu tá todo doce Olha isso, gente Nossa O meu tá ok Mas tá todo melado de calda de chocolate Vamos lá Então vamos lá, gente Então é que balanço Ah, até que a calda não é ruim? E aí? Ruim? Olha aí, vou dar mais uma mordida aqui Tá tremendo? Por quê? Ó, vou morder mais um pouco Quando tem calda aqui, gente Pera aí Nossa Horrível, gente Hum Deu uma mordidona Como o meu tem bastante coisa salgada O chocolate, ele aparece o gosto Porque é forte Mas é comestível Na verdade, o meu não tá horrível O que ficou ruim é o bis Hum O bis tá Nossa, mas farofa doce? Eu não tô sentindo Não tô sentindo? Não tô sentindo porque eu peguei bastante pedaços Ah, tá explicado, né? Bozinha O meu não tá ruim, assim A calda... Ai, meu Deus Do céu, que meleca A calda de chocolate tá aqui, ó Toda no meio Mais como lá, tem pimenta Mais uma mordida Aqui Aqui eu senti bastante O rosto da calda Assim, o meu tá comestível Tirando a calda de chocolate Hum, hum Agora da tarita, gente Hum, hum Não vai Só de olhar aqui assim, ó Ah, bisco, salsicha Agora eu peguei granulado, gente Tá horrível Hum, o meu tá aprovado O meu não Bom, pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E para o próximo challenge Aqui no canal O que vocês preferem? Paletone Challenge Ou Sanduíche Challenge, né? Vamos deixar a meta aqui na telinha Então bora bater a meta rapidão Só lembrando que a gente fez uma vez Sanduíche Challenge Lá no Japão Então usamos tudo do Japão E agora a gente vai fazendo a versão brasileira E não sei o que vai dar Então já escolha o que vocês querem Comentem aqui Hashtag Paletone Challenge Ou hashtag Sanduíche Challenge E aproveita também, gente Ativa as notificações Porque o YouTube não está enviando Então vocês têm que clicar aqui E colocar aqui Que quer receber a notificação Tá bom? E siga também, gente Lá nas redes sociais Comenta na nossa última foto Hashtag Vim do YouTube Que a gente vai stalkear vocês E comentem também na última foto Qual cachorro quente vocês teriam coragem de comer Se é o da Thalita ou o meu, né? E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Tchau! 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 Tchau!